Oi, minhas amoras e meus amores! Já estamos mais ou menos aí na quinzena de junho e todo mundo sabe que chega essa época gostosa a gente começa a ser convidado pra um monte de festa junina aí, né? As melhores festas são a caráter, com certeza mas quem disse que a gente tem que ser aquela caipira de dente pintado? Ah não, ninguém merece, né? Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma make linda pra você ser uma caipira muito estilosa Como vocês podem ver, eu já tô com a pele feita, tá? Contorno, pó, só faltou blush que eu vou fazer aqui com vocês e o olho eu vou mostrar aqui passo a passo Eu vou começar fazendo o côncavo com esse marronzinho aqui, ó Ó, prontinho Eu só fiz mesmo a marcação e esfumei bem puxando aqui mais pra cima sem encostar na sobrancelha, tá? E agora eu vou pegar este vermelhão aqui, ó bafónico Mudei de pincel, tá? Peguei um outro mais gordinho e vou aplicar no cantinho externo Olha só, eu só apliquei aqui no cantinho externo e fui esfumando, esfumando, esfumando e trazendo mais pra dentro, tá vendo? Agora eu vou vir com esse laranjinha aqui e vou aplicar no cantinho interno e dar uma esfumadinha também Aqui, eu apliquei aqui dentro e dei uma puxadinha pro canto externo tá vendo como que já dá uma quebrada no vermelhão? Agora eu vou vir com essa sombra cremosa aqui ela é um rosa perolado acho que o nome dela é até esse ela é da Febo sombra cremosa perolada ametista vou pegar um pincelzinho assim, ó e vou aplicar aqui no cantinho interno aí é só aplicar, tá? Não vou esfumar, não Olha como fica eu apliquei aqui e a sujeirinha que ficou no pincel eu fui dando batidinhas aqui só pra dar uma mesclada pra não ficar tipo pá! aqui no canto, né? Só dá um... um up Olha como fica bonito não sei se dá pra vocês verem como tá bonito dá um brilho e assim ao mesmo tempo já quebrou pra caramba aquele vermelhão cheguei que tava, né? e olha uma caipira muito chique para dar uma sensualizada, entendeu? porque a nossa caipira é uma caipira sexy isso aí vou passar um lápis de olho preto aqui embaixo, tá? vou passar rapidinho e já volto depois de passar o pretinho aqui embaixo é hora de pegar um pincelzinho assim, ó chanfradinho e esfumar ele puro, tá limpo só esfumar aqui embaixo agora aqui na hora de esfumar eu dei só uma manchadinha aqui pra fora só uma puxadinha vou dar agora aqui desse lado pra vocês verem, ó é só uma sujadinha mesmo, tá? só pra dar continuação aqui e fica assim, ó como se você tivesse feito um gatinho só que embaixo rímel bastante rímel eu acho que não tem necessidade de botar cílios postiços se você quiser e souber beleza eu não vou colocar aqui não, tá? só vou tacar bastante rímel esse aqui é da Faces é... Natura tá? é assim as cerdas e é esse que eu vou usar prontinho os cílios devidamente pintados agora vamos pra bochecha eu vou pegar esse rosa aqui porque é caipira a gente pode até tacar um rosa mais rosa mais rosa mais rosa como esse aqui mas eu não quero eu quero esse aqui que já fica bem pigmentado e tá muito bom aqui, ó não me sorrir assim, ó e aplicar aqui, ó sem arrastar, tá? só assim e aí você vai vir com o seu dedo mesmo e vai dar uma puxadinha assim, ó pra cá vem ela assim, ó em cima do nariz pra cá só pra não ficar aquela chinelada, tá? a gente quer uma chineladinha de leve, né? afinal de contas é caipira agora vamos iluminar essa caipira, né? porque caipira também merece ficar bem iluminada eu vou usar esse tom aqui, ó que é mais rosado já que a maquiagem tá puxando toda pra esse tom vou pegar ele e vou passar aqui, ó com o dedo mesmo, tá? eu prefiro aqui aí você pode trazer pra cá fazer um Czinho, sabe? fica bem bonito ó que glow aí você pode vir aqui também na pontinha do nariz dá uma passadinha aqui aqui no arco do cupido queixinho agora pra fazer as sardinhas vocês vão pegar um delineador marrom vão fazer uns pinguinhos olha só como é que fica é pra ficar assim mesmo tá? bem grosseiramente tem como fazer sardas mais naturais mas não é o que eu quero aqui agora, tá? e pra finalizar um batonzão vermelho, né? pronto, gente e essa é a nossa make de caipira né? mais... mais... estilosa, né? gente, como eu falei não precisa caipira ser aquela do dente estragado que tem que pintar o dente não precisa, né? vamos bonitinha pra festa então é isso, gente se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like de vocês se inscrevam aqui no canal já batemos nossa meta de mil inscritos muito obrigada a todo mundo que tá aí mas vão crescer ainda mais tá bom? comenta aqui embaixo se vocês vão fazer se vocês gostaram e é isso até o próximo vídeo, tá? ah! e aproveita muito as festas juninas por aí tchau!